Ai, Maninho, não tem passe livre para estudante, não? Já devia ter há muito tempo, né? Quando o Zé Ricardo for prefeito, isso tudo vai mudar. Vai ter passe livre para estudante, sim. Aliás, ele é o único candidato que já apresentou projetos quando era vereador e educador. Eu lembro, eu lembro. Volta o Festa Black Day. Maninhos, desde 2007, quando o Zé Ricardo era o nosso vereador, ele já apresentava projetos de emenda à lei orgânica do município para o passe livre estudantil. E quando ele era deputado estadual, continuou do lado dos estudantes. Zé apresentou uma nova proposta, dessa vez a emenda à Constituição do Estado, a chamada PEC do passe livre. Maninhos tem candidato a prefeito agora, que quando era deputado ficou contra a gente. Agora pergunta se eles apresentaram algum projeto. Ai, Maninho, agora todos os candidatos querem ser amigos dos estudantes. Tu acredita, mas o Zé Ricardo foi o único candidato que sempre teve do nosso lado, do lado dos estudantes. Vamos combinar, né?